Há uma casa na colina De fora para o interior Tristes telhados vizinhos Onde antenas e chaminés fazem par Só abrigam quem lá dorme Não podem sonhos guardar A vida, o sol aquece O seu brilho consolidou Pois dentro desta casa O mundo inteiro mudou O mundo inteiro mudou O mundo inteiro mudou O mundo inteiro mudou A CIDADE NO BRASIL